Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos ao canal Superfachadas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma peça que é essencial para manter sua casa organizada, a sapateira de madeira. Vamos explorar suas vantagens e como ela pode transformar seu ambiente. Música Primeiro, vamos conhecer nossa estrela de hoje, a sapateira de madeira. Feita com madeira maciça de alta qualidade, ela é resistente, durável e traz um toque de elegância para qualquer ambiente. Além disso, a madeira tem uma vantagem de ser material sustentável, o que é ótimo para o meio ambiente. Música 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 Funcionalidades e benefícios. Agora, vamos falar sobre as funcionalidades dessa sapateira. Ela possui várias prateleiras ajustáveis, permitindo acomodar sapatos de diferentes tamanhos e estilos. Além disso, alguns modelos vêm com gavetas extras para acessórios como meias, cintos e até mesmo produtos de limpeza para os sapatos. Música 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 Ter uma sapateira de madeira ajuda a manter seus sapatos organizados e fáceis de encontrar. Você não precisa mais perder tempo procurando o parcer. Música E o melhor de tudo, ela mantém seus sapatos arejados, evitando odores desagradáveis. Música Música Dicas de organização e estilo. Uma dica de organização é agrupar seus sapatos por frequência de uso. Coloque os que você mais usa nas prateleiras mais acessíveis e os de uso ocasional nas prateleiras superiores ou inferiores. Além disso, para dar um toque de estilo, você pode adicionar pequenos detalhes decorativos na sapateira, como plantas ou objetos decorativos. Música E aí, gostaram das nossas dicas? Em dias de hoje, a sapateira de madeira é uma excelente opção para quem busca praticidade e estilo na organização da casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! Música 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 Música